E aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Bate-Papo aqui na Solar TV. E hoje nós recebemos aqui o nosso amigo João Souza, da Ecore Energia Solar, uma das principais, eu diria, a principal distribuidora da tecnologia MLPE no Brasil. Então, João, seja bem-vindo aqui para esse Bate-Papo, para a gente trazer hoje uma informação muito importante para o mercado. Vamos falar de módulos de alta potência e compatibilidade com microinversores. Pode ser? Pode ser, cara. Quanto tempo, né? É isso aí. Faz um tempinho que a gente não grava vídeo aqui, né? E agora vamos voltar aqui a gravar os nossos vídeos aqui com o João Souza, pessoal. Bom, para quem não conhece o João, está entrando no mercado agora, vou apresentar o João aqui. João é um dos técnicos especialistas mais queridos aí do mercado, mais respeitados aí, porque ele vai a fundo mesmo quando ele vai falar de alguma coisa aqui, ele pesquisa, traz informações realmente valiosas para o mercado. É isso, né, João? Então, para a gente começar esse Bate-Papo, eu queria que você falasse dessas novas tecnologias de módulos, cada vez mais, quando a gente vai buscar no histórico aqui, não faz tanto tempo que a gente falou de módulos de alta potência, e já estamos falando de módulos de alta potência, de alta potência, mais alta potência ainda. Então, eu queria que você falasse a relação dos módulos de alta potência e compatibilidade com microinversores. No caso, a gente vai falar de microinversores da PECIS. Então, a gente estava olhando, né, no outubro de 2020, a gente estava falando desse assunto. Na época, estava começando a surgir os módulos de 500 watts para cima, né, e aí foi quebrada uma barreira que era correntes acima de 13 amperes, né, então, normalmente, você via inversores fotovoltaicos que ainda não chegavam com essa corrente máxima de entrada na casa dos 13 amperes. Então, normalmente, era módulo de 9 ponto alguma coisa, no máximo 10 alguma coisa amperes, né, e aí, a partir do surgimento desses módulos de alta potência, que agora já não dá nem mais para considerar, né, porque já estamos no 665, né, Então, começou a surgir módulos com correntes, por exemplo, 13, 13 alguma coisa amperes, e foi necessário ter inversores que suportassem essa corrente de entrada maior. No caso, começaram a surgir inversores com entradas que suportavam correntes de 15 amperes, correntes de 20 amperes. Então, na época, a gente falou que estava começando uma corrida do mercado, né, no caso, 12 inversores, para conseguir acompanhar a evolução dos módulos. Então, os módulos começaram a evoluir, começou a ter uma corrente maior, né, uma corrente de curto-circuito maior, e tinha muito inversor que ainda não estava adaptado. E hoje a gente está vendo o mesmo movimento, só que com módulos de maior potência ainda. Por exemplo, o módulo de 665, ele tem umas correntes da ordem de 18, 18,5 amperes, né. Então, agora o de 15, o inversor que tem uma corrente de entrada de 15 amperes, já não consegue mais atender, já teria que ser inversores com entradas que suportam 20 amperes, por exemplo, para começar a ser possível utilizar esses módulos de mais alta potência ainda, né. Existe também uma questão de dúvidas, qual módulo utilizar, né. Então, tem muito integrador que fala, olha, eu ofereço os módulos de mais alta potência para o meu cliente. Nem sempre essa relação é a mais saudável, né. Porque existem aplicações para módulos para cada tipo de gerador solar, seria isso? Por exemplo, João, quando a gente fala de usina solo, quando a gente fala de telhado, existem aplicações diferentes e comportamentos diferentes para ser escolhido, conforme a gente também escolhe microinversores para cada segmento de projeto? Vamos dizer assim. São equipamentos diferentes, são projetos diferentes, né, se você comparar microinversor com inversor distinto, com inversor central, mas ainda assim, no fundo, todos são inversores fotovoltaicos. Então, em algum ponto, eles são a mesma coisa. E aí, é nesse ponto que a gente pode diferenciar e falar de módulo de alta potência e compatibilidade com os inversores. Então, vamos lá. Quais são os parâmetros que eu tenho que observar para saber se um determinado módulo é compatível com um determinado inversor? Você pode olhar potência máxima de entrada nos inversores. É um requisito. Mas antes disso, e mais importante, é você olhar corrente máxima de entrada e tensão máxima de entrada. A potência máxima de entrada vai ser secundária a isso. Então, vamos lá. Corrente máxima de entrada. Meu inversor, ele é capaz de extrair até uma determinada quantidade de corrente do arranjo fotovoltaico. E ele tem uma limitação, justamente por conta do próprio componente do inversor. Então, o inversor tem uma limitação de corrente máxima que ele consegue extrair. Tem problema eu colocar módulos com correntes maiores? Não tem. Mas você não vai extrair a corrente total de um módulo se a corrente do módulo é maior do que a corrente máxima de entrada do inversor. Então, o inversor vai extrair no máximo aquilo. Mais do que isso, ele não vai extrair. Vai queimar a entrada do microinversor, do inversor de string ou do inversor central? Não, não vai queimar. Ele vai limitar. Mas, na questão da tensão, aí sim você tem um problema. Se você colocar uma string ou um módulo, um arranjo que tem uma tensão maior do que a tensão máxima de entrada de um inversor fotovoltaico, seja qualquer tecnologia, você pode queimar a entrada do inversor. Então, você tem que tomar cuidado com a tensão máxima de entrada. Essa sim pode danificar um equipamento. É por isso que também em inversor de string, você tem que ter aquela preocupação de verificar a temperatura mais baixa no local. E à medida que a temperatura diminui, a tensão dos módulos aumenta. Isso você vai olhar lá naquele coeficiente de temperatura dos módulos. Tem uma tensão três coeficientes. Um relacionado à potência, outro relacionado à tensão e outro relacionado à corrente. Como a tensão é capaz de queimar uma entrada de um inversor fotovoltaico, você tem que prestar atenção nessa correção de temperatura. Prever qual seria a temperatura mais baixa naquele local de instalação, para, sei lá, por exemplo, na Serra Gaúcha, sete da manhã, o inversor começa a gerar? Poderia começar a gerar. Não tem problema nenhum. Só que nessa temperatura, sei lá, de zero graus, cinco graus ou menos cinco graus no inverno, a tensão da stringa vai ficar mais alta do que ela teria com uma temperatura de trinta graus. Então, você tem que tomar um cuidado para que essa temperatura, quando ela se elevar, ela não vai extrapolar o requisito de tensão máxima de entrada. Com o microinversor da APSISTANCE, não é diferente. Você tem lá o requisito corrente máxima de entrada e tensão máxima de entrada. Você vai se atentar a esse requisito. atendeu o requisito? Então, pode usar. Eu tenho um datasheet aqui, por exemplo, do DS3D, que a gente pode mostrar, que aí vai ser possível observar esses parâmetros no equipamento. Então, a gente tem aqui o datasheet do DS3D, por exemplo, e aqui embaixo, a gente vai olhar esses parâmetros de entrada. A tensão máxima de entrada, 120 volts. máxima corrente de entrada, 20 amperes para cada uma das entradas. Como ela tem duas, como esse microinversor tem duas entradas, então é 20 amperes para cada uma. Então, ele tem uma entrada aqui, essa entrada recebe no máximo até 20 amperes, e essa entrada aqui recebe no máximo até 20 amperes também. No caso do QT2D, por exemplo, a gente tem praticamente a mesma coisa, 120 volts de tensão máxima de entrada e 20 amperes de corrente máxima de entrada. Então, isso significa que eu tenho uma tensão máxima de entrada bem alta e uma corrente máxima de entrada bem alta. Eu consigo usar módulos que têm, por exemplo, uma corrente mais alta. Então, vamos dar uma olhada no datasheet do módulo da Lipton e pegar aqui o módulo de 665. Esse aí que eles comercializam hoje, certo, João? Esse é o módulo de mais alta potência que a gente comercializa hoje e eu acredito que seja a mais alta potência existente no mercado hoje. Tá. Então, tensão de circuito aberto, 46,18. Não mudou muito a questão da tensão, tá? A gente tinha módulos ali de 45 volts mais ou menos há 2, 3, 4 anos atrás. Não mudou muita coisa. Só que quando a gente olha a corrente, 18,31 amperes já é uma corrente bem mais alta diferentemente do que a gente via em módulos até 2 anos atrás. Então, até pouquíssimo tempo a gente estava vendo módulos com 9 amperes de entrada, 10. De repente, deu um salto finalzinho de 2020 que eu comecei em 2021. 13 e alguma coisa amperes, né? 13 amperes e meio. E agora, 18,31 amperes. Existem inversores fotovoltaicos que já estão adaptados, tá? Não somente o APSystems, mas outros inversores. No caso do APSystems, já está muito bem adaptado. 18 amperes, ok. Se o equipamento, ele suporta na entrada, em cada entrada, no máximo 20 amperes, então está excelente. Eu não vou ter perda nenhuma, eu não vou ter nenhuma limitação, nenhum tipo de limitação do módulo fotovoltaico. Ele está sendo utilizado em sua plena capacidade quando ele estiver produzindo em plena capacidade. Muito legal, João. Bacana essa apresentação dos dois datasheets, né? Para a gente ter uma ideia de compatibilidade. E aquele integrador que está começando no mercado, né? Que ele tem esse suporte também na engenharia da Ecore, se ele tiver dúvida, correto? Correto. Tem o suporte da Ecore que a gente consegue esclarecer essas dúvidas tranquilamente, né? E é muito simples quando a gente mostra no datasheet, né? Qual o requisito? É esse. No máximo, esse valor. Ah, o produto, o módulo. Eu vou colocar na entrada do inversor. Qual é a saída dele? São esses valores no máximo. Ah, então, está compatível? Está compatível. Vou ter algum tipo de limitação? Não. Você não vai ter nenhum tipo de limitação. E isso é bem simples de entender, né? Desde que a gente mostre exatamente as folhas de dados técnicos dos dois produtos. Inversor e módulo fotovoltaico. Essa daqui é a tela do eDecider. O que você vai fazer? Você vai colocar os parâmetros do módulo fotovoltaico. Tensão de circuito aberto, tensão de máxima potência, temperatura, coeficiente de temperatura relacionado à VOC, relacionado à tensão, né? De circuito aberto. A corrente de curto circuito, a temperatura, o coeficiente de temperatura relacionado à corrente de curto circuito, a maior temperatura esperada no local e a menor temperatura esperada no local. Como eu falei anteriormente, a menor temperatura esperada no local é o que vai influenciar na tensão de circuito aberto. A maior temperatura esperada no local vai influenciar na corrente de curto circuito. Então, por isso que eu preciso desses valores. Dependendo dos valores do módulo, eu vou dizer se ele é compatível com qual microinversor. Por enquanto, como o DS3D e o QT2D são lançamentos, eles foram lançados recentemente, nesse e-decider ainda não está atualizado com esses dois últimos lançamentos, mas tem todos os microinversores até o QS1A. Provavelmente, o e-decider vai ser atualizado, mas basicamente é exatamente o que eu falei que eles fazem. Você dá uma olhada nos parâmetros elétricos do módulo, você dá uma olhada nos requisitos de entrada do inversor e se for compatível ele vai dizer que é compatível ou não. Legal isso aí, muito bacana essa ferramenta. João, e quando a gente fala de Oversize e o Clipping, existe alguma relação se não atender os requisitos? O que pode acontecer? O Oversize e o Clipping não tem uma relação direta com essa questão dos requisitos de entrada dos inversores fotovoltaicos. Tensão máxima de entrada ou corrente máxima de entrada. Por exemplo, a tensão máxima de entrada, se você não seguir ela, como eu falei, pode queimar a entrada do inversor. A corrente máxima, você vai ter uma limitação do inversor, mas não é uma limitação do módulo, é uma limitação do inversor em extrair até uma determinada quantidade de corrente do arranjo fotovoltaico ou do módulo fotovoltaico. Mas o Oversize e o Clipping ele é uma outra coisa, é uma estratégia de projeto para você obter a melhor relação técnica e econômica em um sistema fotovoltaico. Então vamos lá, tem muita gente que acha que Clipping é uma coisa ruim, mas o Clipping não é necessariamente uma coisa ruim. Tem um artigo no blog da Encore que fala sobre Oversize e Clipping. Então você tem uma curvinha ali que parece um sino, né? Aquela energia se ela ela deixa de ser gerada, então você tem uma curva maior, mas também você tem um alargamento dessa curva. O Clipping ele só seria prejudicial se essa área aqui de cima for maior do que a área das laterais que foi acrescentado. Enquanto essa área nas laterais ela for maior, o Clipping está sendo um Clipping favorável, um Clipping saudável. Você vai ter uma geração maior no teu sistema mesmo tendo Clipping. Então não necessariamente o Clipping é uma coisa ruim. Você vai ter um Clipping até um determinado momento e aí você também não pode exagerar. Ah, eu vou usar 200% de Oversize, sendo que está tudo voltado para o Norte, ok, ali provavelmente uma situação onde você está exagerando o Clipping. Você poderia usar um outro valor. 10, 20, 30, 40, 50% é o seu projeto quem vai dizer. Porque não é só orientação e inclinação, depende também da região. Eu colocar um sistema ali na região de Curitiba é diferente de eu colocar um sistema no Piauí, no Ceará. Então é uma ferramenta de projeto Oversize e Clipping. Você vai ter que fazer várias simulações e saber qual é o melhor Oversize e qual é o máximo Clipping que eu vou ter. Eu posso ter Clipping, é desejável que eu tenha o Oversize, mas não necessariamente o Clipping é uma coisa ruim. E aí eu posso ter um outro sistema com Oversize também, 200%, mas se ele estiver voltado para o sul na região de Curitiba ou na região sei lá, na Serra Gaúcha, pode ser que já seja bom e não seja um Oversize exagerado. Quem vai dizer se é exagerado ou não vai ser o projeto, você vai ter que fazer uma simulação. Se você não fez uma simulação, não sabe quanto é o Oversize, quanto é o Clipping estimado, calculado por um software, não dá para você afirmar se vai ser ruim ou não. Então, é isso. O Oversize permite que você gere mais energia com o mesmo inversor, sem você ter mais de um inversor. Então, por exemplo, você pode estar concorrendo com um outro integrador que ele está te fornecendo uma solução que é, sei lá, 20 módulos e dois inversores. E você pode conseguir gerar a mesma quantidade de energia com 20 módulos e um inversor apenas, sem desperdício de energia, sem ser algo anti-econômico. É só você trabalhar o projeto. Como? Escolhendo adequadamente o módulo, escolhendo adequadamente o inversor e tendo uma relação técnica e econômica mais favorável possível. Como que a Ecore pode contribuir para o projeto desse integrador? Então, hoje a Ecore ela tem vários canais para capacitação, formação dos profissionais. a Ecore ela se preocupa bastante com a qualidade, com a capacitação, com a qualificação dos integradores que trabalham com as soluções da Ecore. Então, temos, por exemplo, temos o Ecore Experience que é a porta de entrada para quem não conhece a Ecore, nunca trabalhou com a Ecore, então já é uma porta de entrada. Ela vai te mostrar o Ecore Experience que acontece todas as quinta-feiras, se eu não me engano, e ele vai te dar uma visão geral. a Ecore é isso, trabalhamos assim, tudo. Tem o Ecore Plus, que é uma plataforma tipo uma Netflix da Energia Solar, mas lá tem, a gente está colocando vários conteúdos, dentre eles vai colocar conteúdo de treinamento, tem conteúdos explicativos de tira dúvidas, questões mais relacionadas com o dia-a-dia do instalador, coisas mais práticas, são trocas de experiências, tem o centro de treinamento Ecore, que fica em Barueri, lá tem um treinamento de três dias, para quem quer aprender sobre sistemas fotovoltaicos conectados à rede, então ele ocorre lá no centro de treinamento da Ecore, em Barueri. Esse eu preciso conhecer aí, João, está pertinho. Está convidado, já está convidado, tem uma cadeira reservada para você lá. Opa, com certeza. É um treinamento de três dias que a gente fala desde o básico, não tem requisito, só entra aqui quem faz, quem já instala, quem já tem conhecimento, não. A gente começa com o básico do básico, e aí a curva de aprendizado é bem acelerada, então a gente começa do básico, mas rapidamente a gente vai a leitores e otimizadores, isso depois da gente já ter explicado sobre o que é mismatch, sobre o que é diodo de bypass, que é MPPT, sombreamento, análise de sombras, enfim, tem a emenda do curso também lá no site do CTE, eu posso deixar o link para as inscrições do centro de treinamento depois aqui nos comentários. Depois do centro de treinamento temos também roadshows que a gente faz em algumas cidades, temos as palestras que são feitas também em algumas cidades, temos as nossas lives no canal da Ecore e no YouTube a gente tem vários conteúdos, tem a Solar TV também, que quase sempre a gente está batendo ponto aqui, então a Ecore faz questão de disseminar conhecimento e esclarecer toda e qualquer dúvida do mercado, inclusive desmistificando alguns mitos, algumas coisas que às vezes atrapalham os integradores. com certeza, João, muito legal isso e é bom o integrador saber que empresas como Ecore, distribuidores que investem constantemente em vários canais de educação, em várias formas de levar o conhecimento, disseminar o conhecimento para que todos participem deste mercado com mais segurança, com mais sabedoria, para não fazer projeto errado, a gente sabe como a cadeia toda envolve custos altos, então a partir do momento que você coloca um projeto mal instalado, você prejudica toda uma série de mercado como um todo, você limita um sonho, que a pessoa para instalar um fotovoltaico tem um sonho de instalar um fotovoltaico e trocar aquela conta por outras coisas que ela pode fazer na vida dela, então é importantíssimo que isso seja feito bem feito. E a Ecore está aí para ajudar você integrador. João, mais algum ponto importante que a gente pode colocar aqui? Só esqueci de falar dos artigos no blog da Ecore, também de disseminação de conhecimento, tem assuntos bem escolhidos a dedo, bem específicos, mas bem relevantes e bem técnicos. Legal. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso Player 24 Horas, que é um aplicativo específico para a Smart TV, onde você pode ter uma programação como uma TV de verdade, uma TV 24 horas rodando programação, debates, entrevistas e tudo que você for encontrar ali dos seus principais distribuidores hoje do Brasil. Bom, João, mais uma vez, parabéns pela sua participação aqui na Solar TV, obrigado por essa participação, um abraço para todo o time da Icore. Obrigado, Ricardo, abraço. e aí